o alô rapaziada mais uma vez aqui fazendo uma demonstração dos meus produtos que eu tô recebendo né dessa vez aqui ó acabou de chegar agora na minha casa o mx que né pro 4k tá a info infostory eletrônicos mandou para mim chegou super rápido tá mandaram para mim de brinde esse esse cabo aqui né que não constava no produto mandaram para mim de graça esse aqui adquiri né é a parte né que vem junto com o kit aqui ver o cabo de força e o cabo hmdi ver o controle e veio o principal né o que é o tv box ok então a info story eletrônicos chegou muito rápido e a primeira parte é isso aí agora vou fazer a instalação no próximo vídeo aí um abraço todos aí até o próximo vídeo aí